Cada bolsa com 450 ml de sangue pode salvar até 3 vidas. Para atender a demanda dos hospitais de Ponta Grossa e região, o Hemocentro precisa em média de 80 doadores por dia. A gente precisa de doadores diário, porque as plaquetas, que é um do Hemocomponente, ela tem a validade de apenas 5 dias. O problema é que no inverno o número de doações chega a cair 40%. Por isso, o Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná decidiu ajudar. A gente tem visto na televisão, nas rádios, o Hemepar precisa bastante de sangue e sempre nos incentivaram a doar sangue, mas nunca teve uma campanha para vir doar sangue no Hemepar. Nossa ideia inicial era levar o Hemepar ao TFPR, mas como a gente não teve sucesso nisso, a gente resolveu trazer os alunos para cá, para doarem sangue aqui. Aos 19 anos, o Guilherme doou sangue pela primeira vez e disse que pretende voltar. Essa foi a minha primeira experiência, né? Estou começando e por enquanto está tranquilo, não está normal, não está doendo nada e adorei essa oportunidade que o TF está nos proporcionando. E agora é seguir para frente essa tradição que está doando sangue. Para ser um doador, basta estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, trazer um documento oficial com foto e, é claro, ter vontade de ajudar outras pessoas. Esse é o maior objetivo, para incentivar a doação de sangue, até porque doando sangue você pode salvar uma vida, né? Então, o objetivo é fazer com que os alunos se solidarizem com as pessoas que precisam de sangue. É bom saber que a gente pode ajudar pessoas que estão precisando e a gente sabe que está faltando sangue no hemocentro aqui, então é bom vir ajudar. Além das universidades, o hemonúcleo necessita da colaboração das empresas. Nós estamos até procurando as universidades, os colégios, para que incentivem os doadores dessa idade a comparecer. Outra coisa que a gente está tentando retomar também é as empresas que liberem os doadores para fazer a sua doação.